Tem gente que compra cerveja e joga para um lado, joga para o outro, põe na geladeira, tira da geladeira, joga no chão. Não, não, no chão não. Pega a luz e ainda quer que a cerveja esteja boa. Não, gente. Tá muito errado isso. Não pode. Cerveja é um produto sensível, delicado. É um produto que precisa de muito, muito cuidado. Existem diversos fatores que vão fazer com que ela fique ruim. Então é importante a gente proteger desses que eu chamo de inimigos da cerveja. Esses inimigos não são os inimigos da HP. E também não é esse tipo de inimigo. É mais para um inimigo invisível. Um inimigo que a gente não vê. Então eles vão afetar a sua cerveja sem você quase nem perceber. E isso é bem ruim. Três dos principais dos inimigos são oxigênio, calor, luz ultravioleta, que principalmente está na luz solar. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a cerveja é que ela é um produto para ser consumido fresco. Extremamente fresco. Quanto mais fresco, melhor. 99% das vezes. 1% são o que a gente chama de cerveja de guarda. E isso é tema para um outro someliando. Então vamos conhecer esses inimigos aí para a gente poder evitá-los. Essa é a ideia. Primeiro, calor. Quando a cerveja ficar pronta, ela está pronta para ser consumida. Ela é um produto para consumir fresco. No entanto, assim que ela sai do tanque de fermentação, ela vai envelhecendo. Ela vai se deteriorando. Então, nesse sentido, cerveja é igual a bife. Sim, bife. Eu falo em minhas aulas isso, né? Se você deixa um bife um dia em cima da mesa, o bife estraga, certo? Se você deixa na geladeira, dura uns 2, 3 dias. Se você deixa no congelador, uns 2, 3 meses. O que você fez aí? Você retardou as reações de envelhecimento e degradação daquele produto. É a mesma coisa com a sua cerveja. Mas, é claro, não é para congelar a cerveja, viu? No entanto, manter a cerveja sempre que possível refrigerada é algo que você pode fazer aí na sua casa para conservar a sua bebida. Seja ela pasteurizada ou não. Isso porque o calor acelera a degradação da cerveja. Então, é importante ela ficar escondida desse inimigo. Isso altera o aroma, o sabor e, muitas vezes, até a aparência da bebida. A temperatura recomendada de estocagem, normalmente, é entre 0 e 4 graus. Mas, deixando aí na sua geladeira, está ótimo. 2. Luz solar O problema não é tanto a luz solar em si, mas sim a luz ultravioleta, que está muito presente na luz solar e também nas lâmpadas fluorescentes. Isso acontece porque a luz reage com o componente do lúpulo, o componente que dá amargor e que preserva, normalmente, a bebida de micro-organismos. Essa luz vai atingir o lúpulo, quebrar esse componente e fazer um cheirinho de gambá. Esse é o Lightstruck. E é por isso que a maioria das cervejas usa garrafas âmbar, garrafas escuras, que protegem cerca de 90% da luz ultravioleta. Algumas outras utilizam garrafas verdes, que protegem de 30% a 60%, e outras a garrafa transparente, que não protege nada. Mas, Celso, não protege nada? Garrafa verde, isso vai estragar a minha cerveja. Muitas cervejas de garrafa verde ou garrafa transparente utilizam lúpulos já tratados para não reagirem com a luz solar. E isso faz com que elas possam utilizar essas cores de embalagem sem problema. 3. Oxigênio Do início ao fim do processo cervejeiro, a gente evita ao máximo o contato da cerveja com o ar. Isso porque o ar pode oxidar a cerveja, ou seja, começar um processo de envelhecimento precoce. Isso além de produzir aromas e sabores desagradáveis, que normalmente lembram papelão. É impossível evitar o oxigênio na cerveja, mas a gente tenta tomar todas as medidas para ter a mínima concentração de oxigênio em cada uma. Tá, mas e eu aqui? Como é que eu posso evitar isso? A resposta é... não pode. Isso é algo que a cervejaria deve cuidar do momento da fabricação até o envase. Mas você pode fazer com que isso demore mais para acontecer. Por exemplo, evitando o calor excessivo, que é um catalisador da oxidação. Evitando choques físicos, de ficar pondo, jogando a cerveja para cima, para baixo. Evitando choques térmicos, põe na geladeira, tira da geladeira, põe na geladeira, tira da geladeira. Outra medida simples que pode ser tomada aí na sua casa é guardar a cerveja sempre na vertical, ou seja, de pé. Isso faz com que a superfície de contato do líquido com o ar seja pequena e demore mais para oxidar a cerveja. Se você guardar ela deitada, essa superfície de contato é muito maior, o que vai acelerar o processo de oxidação. Evitando esses inimigos, eu tenho certeza que você vai ter uma cerveja muito melhor na sua casa. E ó, vale adaptar essas regrinhas que eu falei, viu? Se você não pode deixar todas as cervejas dentro da geladeira, então coloque num lugar fresco na sua casa, abrigado da luz, abrigado do calor, né? Que esse lugar pode ser ideal para você deixar a sua cerveja lá, mesmo não sendo uma geladeira. Lembrando, cerveja sempre de pé. Mas Celso, e a validade da cerveja realmente importa? Celso, e a cerveja de guarda, como funciona? Calma, pequeno padawan. Essas são respostas para um outro somelhando. Então fique ligado nas nossas atualizações. Se inscreva lá no YouTube, assine as notificações aqui do Instagram, tá? Além disso, compartilhe, comente, mande para as pessoas se você achou útil. Sua interação é a nossa melhor recompensa. Aquele abraço e ótimas cervejas para todo mundo.